É o Ceará Mendoza, se livrou, tocou de bola e Mendovina lá dentro Ganhando e deixando a torcida alvinegra na maior felicidade agora Girou, bateu, Everson defendeu Passou, atenção, vai marcar o gol, chutou, de quinto, cacete Pela canhota, bateu É o Ceará Mendoza, se livrou, tocou de bola e Mendovina lá dentro Ganhando e deixando a torcida alvinegra na maior felicidade agora Girou, bateu, Everson defendeu Passou, atenção, vai marcar o gol, chutou, de quinto, cacete Pela canhota, bateu É o Ceará Mendoza, se livrou, tocou de bola e Mendovina lá dentro Ganhando e deixando a torcida alvinegra na maior felicidade agora Girou, bateu, Everson defendeu Fala galera do Volzão Cast, muito boa noite a todos e a todas Estamos no ar para mais um Volzão Cast, semana decisiva Amanhã tem rodada decisiva da Copa do Nordeste Valendo classificação, o Ceará encara o Itabaiana E vai ser o foco maior dessa live Vamos comentar aqui as probabilidades de classificação Seja em segundo, seja em terceiro, seja em quarto Ou seja até não se classificando E também seja em primeiro colocado Há essa possibilidade, por que não? É difícil, mas se existem possibilidades Existem também chances reais aí do alvinegro Se classificar nesse G4 Que sinceramente eu estava mais para desistir já Mas aí vencemos na Copa do Nordeste o nosso maior rival Vencemos o 13 Em um jogo bem chato, viu? Maica Pina Grande, jogo bem ruim mesmo Mas uma bola parada, o David Ricardo fez o gol aí Que garantiu os três pontos Defesa mais uma vez, sem tomar gols Não tomamos no clássico, não tomamos agora contra o 13 E vamos aí enfrentar o Itabaiana Que vem aí de cinco derrotas seguidas Provavelmente um time alternativo O Ceará muito provavelmente também é um time alternativo Tivemos até uma notícia bem interessante Do Ayman, foi relacionado para a partida Era dúvida, foi relacionada A gente vai comentar aí sobre esse time do Ceará O Eric Pulga deve voltar também O Pulga que rolou uma notícia aí Supostamente fake, né? A gente vai comentar também sobre essa notícia Que parece que foi um erro aí de nomes e tudo mais Parece que é o Eric Pulgar do Flamengo Confundiram as bolas aí Mas vamos apurar direitinho para conferir com vocês E muito mais, né? Teremos a participação do Thiago Minhoca Durante nossa live aí para falar sobre probabilidades Marco Túlio, é o professor também Ficou de participar hoje, né? Tomara que ele não diga que o Ceará Vai ganhar de todo mundo Porque você já sabe o que vai acontecer Então deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilhe aí O live está só começando E vamos para cima, cara Estou ligado aqui no chat O Ronier Boa noite Boa noite, Ronier Lucas Souza Galera falando justamente dessa parada fake aí Ou não do Pulga, né? Mas é o que consta realmente é fake Até adianto, né? Para quem já está aqui na live O Ceará tem 40% do Eric Pulga, né? Então aquela quantia ali Fica muito pequena para o Ceará, né? Os 14 milhões fica uma coisa muito pouca, né? Por mais que seja um time de uma vitrine aí do Grupo City Realmente é um valor pequeno, né? Mas só ressaltando também que o Ceará não confirmou a sua proposta Então, ao que parece realmente é fake, né? Mas vamos aguardar E boa noite para ele, né? Ayrton, Ayrton Filho, né? Nosso apoiador aí Está sempre com a gente no chat Um abração aí para o Ayrton Gente boa O Ayrton fica puto que a gente disse que vai para o jogo E não aparece Ele fica bebendo solzinho lá Fala, Dan Viana, Daniel Como é que está aí as coisas, cara? Boa noite, boa noite, meu amigo E Uri Sentindo sua falta na live passada Que bom que você está de volta Boa noite aí, Nação Alvinega Todo mundo que está chegando aí devagarzinho para a live Vamos lá, vamos falar um pouquinho de jogo Inclusive está tendo live em homenagem ao Del Luiz, né? O Bruno Craveiro aí está participando Representando o Vozão Cash Live solidária, né? Eu acho que até o Daniel pode falar um pouco melhor aí Sobre a situação do Del Vamos ajudar aí nosso querido amigo, né? E também setorista do Vozão, né, Daniel? Pois é, cara O Del está passando por um problema grave Ele de saúde, né? Todo mundo não é segredo para ninguém O Ceará foi muito preciso E agiu muito rápido Quando se solidarizou com a situação do setorista Se disponibilizou as suas redes Para convocar a Nação Alvinegra Para colaborar com aquilo que for necessário Parece que o nosso amigo já está ali pelo Hospital Geral, né? A cirurgia foi feita lá E vamos torcer aí para o Del Conseguir se recuperar A sua plenitude, a sua condição Para conseguir continuar a exercer a sua profissão Que ele gosta tanto, né, meu amigo? É, cara, realmente lamentável, né? A situação A gente torce aí pela ampla recuperação do Del Sobre que a cirurgia foi um sucesso, né? Então o primeiro passo já foi dado Agora é recuperação, adaptação Acredito que também O amparo psicológico é muito importante para ele, né? Além de sua família E é isso Vamos para cima aí Boa noite aqui para o Simão Pedro Que está com a gente Gabriel Fagin Sempre com a gente também Grande Mário Ribeiro Homem aqui Sabe tudo Vê um canal bem bacana do Mário Depois tu divulga aí, Mário Tem o canal do YouTube aí Tem várias curiosidades Bem legal o canal dele Pedro Lucas Está na área aqui também Salve, Bé Que para completar ainda Setorista vinculada à informação É do Flamengo Sim, sim Justamente A gente ia falar isso durante a live, né? Por isso Até por conta disso A gente acredita que seja o Eric Pulgar Que é do Flamengo Mas a gente apurou Não tem no Globo Esportes Essa notícia Não tem no Twitter pessoal dela Realmente foi uma furada grande aí Dessas páginas de Instagram, né? A gente sempre ressalta isso Verifiquem as fontes Verifiquem de onde vem a matéria Se realmente Porque a coisa mais fácil do mundo É o professor postar lá no Instagram dele Vozão Cash Diz que Dan Viana Vai para o Glória e Tradição É fácil demais, né? Aí eu mato ele Aí eu mato ele Então verifiquem, galera Essas fontes aí Tipo Aguardem aí, por exemplo Esportes do Povo postar, né? Uma matéria Que a gente tem credibilidade Tá lá, né? E aí, professor Antes de falar aqui com o Minhoca Que acabou de entrar aí O Minhoca Fala, professor Hoje tá por onde? É o cara mais viajado aí do Nordeste Não sei Cada live é um espaço aí Tô em casa Com a parede pintada aqui por Helena Cheio de pintura aqui até Boa noite aí Boa noite, Minhoca Adoro fazer live com o Minhoca Porque eu sou muito otimista, né? Muito iludido E o Minhoca tem assim... Eu já falei antes de você entrar Que eu tava torcendo pra você não ir pra essa live Porque eu acho que nem as quartas a gente entra Depois da sua participação aí Como eu sou muito iludido E o Minhoca O Minhoca tem um pessimismo contagiante Aí ajuda a me equilibrar Assim, meus pensamentos, né? E aí, professor Como é que tá achando essa retomada do Ceará? Essas duas vitórias? Deu pra empolgar mais aí? Acho que deu, né? Principalmente tu aí É, uma coisa que a gente vinha conversando Que o maior problema do Ceará Era defesa O Ceará nunca teve problema com ataque O Ceará é um time que faz gol Eu acho que todos os jogos do campeonato O Ceará fez gol E a defesa era um ponto de desequilíbrio Principalmente os dois laterais Entregavam muita Bola dos zagueiros também Com exceção do David e Ricardo Porque eu me lembro Os outros zagueiros também Mal entregavam muito ali e tal Mas era uma coisa de desequilíbrio Mesmo do sistema defensivo E o Mancini Ele tem um lado muito bom Que é o de reconhecer os erros E procurar corrigir, né? E aí, depois que ela equilibrou a defesa Nessas duas Essas duas últimas vitórias Ceará foram uma zeta Ceará continuou sendo um time que faz gol Agora tem que ressaltar A boa participação também do Richard, né, professor? Se fosse ele Também é um ponto alto do time Eu acho que o Richard dá até mais confiança Para a defesa Porque se acontecer algum problema O Richard está lá para salvar O pessoal até fica falando É, aquele jogo lá contra o... No clássico O pênalti do Pulga Rapaz, podia marcar o pênalti O Richard ia pegar de qualquer jeito Mas brincadeiras à parte O Richard tem sido um ponto de segurança muito grande Mas de todo modo A defesa melhorou muito Você não tem mais o time chegando na área do Ceará Com a maior facilidade que tinha Os cruzamentos que eram Deus nos acusa A defesa consegue rebater agora Alguma parte O Rai Ramos, por exemplo Que era o péssimo defensor Fez duas boas partidas Defensivamente Agora em sequência Então Acertou ali atrás O time está em ascensão Pois é E para finalizar aqui A nossa mesa de hoje Nossa mesa quadrada Thiago Minhoca Seja bem-vindo aí De novo ao Volsão Cash Depois de muito tempo Que a gente não participa também De uma live Minhoca hoje também teve Seleção brasileira De Dorival Júnior Três a três Dois pentes ali Que bem paulêmpicos Pelo menos eu achei ali Que parece que foi por isso Que não chamaram o VAR Lá para O Bernardo Hoje O que você achou aí Da nossa seleção Desses dois amistosos aí Inglaterra e Espanha Pois é Boa noite pessoal Boa noite assim Há muito tempo né Que não nos reuníamos aqui Então Muito bom Porque Eu estava acompanhando O canal de vocês Deu uma parada e tal Eu falei Cara Os meninos Não voltaram mais Enfim Mas Estamos aqui Eu acompanhei os jogos da seleção Tanto contra a Inglaterra Como Esse jogo hoje Aquele 4-3-3 Habitual Do Dorival Que a gente conhece muito bem Ele sempre trabalhando ali Homens de meio de campo Dois caras que saem E que marcam E o volante Marte sair e tal Mas eu acho assim É um começo de trabalho Deu para ver Que é um time mais Equilibrado Mais Competitivo Do que os times do Diniz Que Enfim né Ele queria Fazer Uma coisa além Assim Que a seleção Permite né O tempo Muito pouco de trabalho Então eu acho que o Dorival O pragmatismo do Dorival Júnior Muitas vezes A gente viu no Ceará Viu no Flamengo Viu no São Paulo Na seleção também Acaba encaixando Não é um treinador Que vai saltar os óbvios Mas eu acho que a seleção Não precisa de treinador Feijando com arroz né Sabe É E claro que assim Sempre a avaliação De um trabalho Bom ou mal do Brasil Se baseia Ganhar a Copa Ou não ganhar a Copa né Porque o Tite fez um bom Dois bons ciclos né Não fez boas Copas do Mundo E tal Então o Dorival Vai ter que Fazer uma boa Recuperação De eliminatórias Fazer uma boa Copa América E no Brasil Queira ou não Se exige título né E na Copa do Mundo Ele Ele talvez aí Vai ter que Levantar essa taça E é um elenco muito jovem É bom lembrar né É E Estava também com o Dizfalques né Também Uma seleção né Sim sim A linha defensiva do Brasil Estreou no jogo Contra a Isla Terra Com exceção do Danilo né O Wendel Que é até cearense E aí Seberaldo E Fabrício Bruno O Bento Bento eu gostei muito do Bento Nos dois jogos Passou muita segurança Então foram Jogadores Mas se o Bento vai ser titular né Que tem o Ederson E o Alisson ainda né Mas é um bom voleiro É mas eu acho que ele Começa a ganhar disputa Com o Everton né Que não vive boa paz No Palmeiras né Então acredito que ele Deu um bom recado Para o Dorival É e salvo engano Ele deve ser transferido aí Acho que até Inter de Milão Tem interesse nele Tem outros times aí Da Europa né Acho que depois Desses amistosos aí Com certeza Atrás do Paranaense Vai vender fácil ele né Cara assim Da seleção O que eu achei assim Eu assisti hoje Um pedaço do jogo Não achei todo Mas o que eu não estou curtindo São os pontos Eu não sei se o Vini Júnior Está jogando assim Muito no pique amistoso Muito abaixo Os dois jogos Porque ele perdeu Dois gols feitos ali Contra a Inglaterra O Valde foi muito abaixo O Rafinha Não sei se é o estilo Dorival Mas para marcar ali E tal Mas estou achando assim De embaixo mesmo As pontas né Do Brasil O Hendrik ali A constelação né O cara iluminado mesmo Parece que eu não Meio campo achei legal O Guimarães O Paquetá E o João Gomes né Talvez o Douglas Luiz Entre ali Não sei O lugar do João Gomes Eu gosto muito do Douglas Eu prefiro o João Gomes Por sinal né Eu acho que o João Gomes Furou a fila ali Eu acho que o João Gomes Furou a fila E deu para ver né A convocação dele Trouxe muitos jogadores Meio de campo né Douglas Os que estavam Como opção de banco né Douglas Aí você tinha O André Você tinha Até o Pablo Maia Estava lá e tal Então Eu acho que ele vai Eu acho que ele vai Nessa linha O Pablo Maia né Que desarmou Esqueci quem foi Agora da Inglaterra lá Mas foi muito lance Eu não estou lembrado Qual foi Mas Em todo caso Eu acho que Enfim né É um novo processo Para o Brasil Vamos esperar aí Para ver Daniel Professor Quiserem complementar Algo aí Sobre a seleção Fica a vontade A gente parte Para outra seleção Só que a do Ceará Eu confesso Que eu não assisti O jogo Vi os melhores momentos E a E a resenha toda Aí nos grupos né Mas o fato É que aquele Desgramado Daquele Dorival É um baita De um treinador né Lascou a gente Mas Ninguém pode negar Que ele é Um excelente treinador Principalmente Para lidar Com esse tipo De jogador O vestiário dele É muito bom né Exatamente E no Copa do Mundo E no eliminatório Qual o tempo Que o treinador Vai ter para trabalhar Vai ser baseado Nisso Em posicionar a galera Fazer o mais fácil E deixar a individualidade Dos jogadores Fazer a parte deles Entendeu E eu acho que é isso Que ele vai fazer Isso ficou muito claro Obviamente São muitos ajustes O time Do Brasil De hoje Desses dois jogos Pelo que eu Pelo que eu observei Embora eu não tenha Assitido os jogos É A transição defensiva É muito aberta Totalmente diferente Do estilo Do próprio Dorival Né Então eu acho Que ele deixou O mesmo pessoal À vontade Para jogar E agora A partir de agora Ele vai começar Com os ajustes Né É isso Professor Acho que ele está ligado Na seleção Do Rio Grande do Norte Não assistiu hoje Rapaz Enquanto não convocar O Arthur Cabral Eu não assisto não Tem que chamar o homem Nesse momento Para ele ir lá Dar uma volta Porque mais que o Richard Ele joga É o Richard Que nem entrou Não sei se ele estava machucado Eu sei que a Inglaterra Não Ele não entrou Nenhum dos dois jogos Acho que foi ele O Ayrton Lucas Os dois Dois jogadores É Mas foram só Cinco jogadores Agora sim Eu tenho uma opinião Polêmica Para o torcedor do Ceará Eu acho que Na fila Assim De camisa 9 O Evan Wilson Que é até cearense Está na frente Do Arthur Cabral Eu acho É a minha opinião Minha opinião Mas a galera aí Ceará Joga no Porto Junto com o Galeno Joga no Porto Junto com o Galeno Ele passou pelo Fluminense Artilheiro lá em Portugal Foi muito bem no Fluminense Bom jogador Mas aí Quais são os 9 Que o Brasil tem hoje Eu estou falando De camisa 9 Não, justamente O Evan Wilson O Evan Wilson Que é um cara até bem móvel Ele é um jogador Muito interessante O Arthur Cabral O Pedro O Pedro O Arthur Cabral Só a diferença A diferença do Arthur Cabral Para o Pedro É que o Arthur Cabral Chega na Europa E é uma sacola de gol O Pedro Bateu e voltou E só faz gol aqui E aí a gente Fica naquela Ah, é o Flamengo Fez gol na seleção Recentemente É, mas Mas eu acho A coerência O Pedro Eu acho o Pedro Excelente Sem travante Para deixar claro Eu estou falando Da coerência De convocação Que às vezes Eu não entendo Entendeu? O Cidadão fez gol Na Itália Está fazendo gol Agora em Portugal Ninguém entende Essas convocações Da seleção brasileira Sendo sincero Tem muita coisa Os números Isso é realmente Superior O Arthur É, é porque Eu tenho a opinião Assim Se cada um de nós Fosse um treinador Se o Beck Fizesse a lista dele Nós três Estaríamos criticando A lista do Beck De alguma forma Se o Daniel Fizesse alguma coisa Porque é difícil mesmo Na prática é E aí é talvez Qual o tipo De atacante Que você quer Qual o tipo De ponta Que você quer Qual o tipo De meia Que você quer E é muito particular De cada um Eu acho que a seleção Funciona melhor Dessa maneira E é difícil mesmo Eu acho Hoje Sempre foi um cargo Muito difícil Ser treinador Da seleção brasileira Sempre vai ter crítica E aí Queira ou não Cada um tem Sua preferência Eu acho que hoje Não tem assim Sei lá Unanimidade E olha que assim Unanimidade Por exemplo Vini Júnior É uma unanimidade Mas é uma unanimidade Que ainda não funcionou Na seleção Ele não conseguiu Nem chegar perto Do que ele apresenta No Real Madrid Mas hoje Ele é uma unanimidade Acho que na lista De todo mundo Vini Júnior Estaria E aí você tem Outros nomes ali Que acham Não, pode ser esse Pode ser aquele E tal Então até um tempo atrás Que era meio que certeza Aquele coisa de Cafu na direita Roberto Carlos Ronaldo Rival Ronaldinho Eram os caras de praxe Toda convocação Você sabia que ia ter esses caras Hoje em dia não Hoje em dia tem mais disputa Tudo aberto Laterais hoje Não tem assim Danilo talvez seja o mais Garantido É muito consolidada Verdade Pra finalizar Você não tem grandes Grandes nomes Brasileiros Grandes nomes Do futebol mundial Como esses aí Que você citou Cafu Melhor lateral do mundo Roberto Carlos Melhor lateral do mundo Não existe mais esses caras No futebol brasileiro Só tem jogadores Em meio Pereira E o Vini Júnior Que é um jogador Ali de nível alto Pra finalizar A turma Tá destacando Aqui Eu esqueci de destacar Andréas Pereira Dois bons amistosos Jogou muito bem Garantiu a seleção O Mário fez um comentário Sobre o Arthur Se adaptou ao Benfica Mais rápido que na Florentina Mas ele precisa De uma boa sequência De gols E lá tem o Tem aquele outro Que era do Santos Marcos Leonardo Que também faz os seus gols Por lá também Um bom jogador Mais novo também E é isso Vamos falar De alvinegro Então É o professor Amanhã aí tem o Itabaiana Itabaiana aí Que também deve vir Com um time alternativo O que você espera aí Dessa partida Professor E como o Ceará Deve se posicionar Terminar posicionado Aí nesse grupo A Você acredita que o Ceará Consegue uma segunda Terceira Quarta colocação Fica de fora Ou uma primeira Colocação improvável Aí com a derrota Do esporte Do azeirense É Eu A gente passou o dia Brincando De fazer conta Hoje Nessa Nessa perspectiva Aí O Ceará Pode ser Ganhando o jogo Que é o que a gente Espera que ganhe Contra reservas Do Itabaiano Ela pode ser De primeira A quarta Pode ser Qualquer uma Dessas posições Aí dependendo Do saldo de gol Eu fiz Eu fiz Eu fiz Uma brincadeira Aí Em que o Ceará Conseguia Considerando Que o Itabaiana É o Pior A pior equipe Do campeonato E vem com as reservas Não é Não é Irreal Que o Ceará Consegue golear O Itabaiano Então O Ceará Conseguindo fazer Um 4x0 E o Esporte Empatando É O Ceará Consegue chegar Na liderança Né O Ceará Fica na liderança Com o saldo de gol Daqui a pouco O Minhoca Confirma aí As estatísticas É O Ceará Vai para o saldo de gol 6 E o Esporte Manteria aí Esse saldo de gol 5 Né Isso não é tão Improvável O Esporte Por exemplo Nas semifinais Do campeonato Pernambucano Contra o Santa Cruz Que é um É um tradicional Mas é um time Sem série Hoje Foram dois empates 1x1 0x0 E o Esporte Se classificou Nos pênaltis Então O Esporte E a Juazeirense Está disputando A Juazeirense Está disputando Vaga também No grupo lá Café com Leite O grupo B É o grupo Café com Leite Só tem o Bahia Está em quinto colocado Está aqui Juazeirense Quinto colocado Está em quinto colocado Ele tem condições De classificação Considerando que Esse grupo Café com Leite Pode ter muitas derrotas Deve ter muitas derrotas Então um time desse O Fortaleza O Alto O Náutico perde Grupo Café com Leite Esse grupo É café com Leite Está só para disputar Não contou não Você vê o vice-líder Que é o Fortaleza Seria lanterna No grupo A Então Basicamente É um grupo Café com Leite Nesse grupo Café com Leite Se um desses Ou Fortaleza Ou Alto O Náutico Perde A Juazeirense Pode conseguir A classificação Então acho que A Juazeirense Vai jogar bola Para tentar conseguir Essa classificação E não é irreal isso Mas assim O mais provável É que o Esporte Vença o jogo dele E o Ceará Com essa goleada Que eu espero Que aconteça Consiga aí O segundo lugar Porque Ficar em terceiro Ou quarto A gente jogaria O jogo único Fora de casa No caso de classificação E o CRB Se for É puxado Meu amigo No Rei Pelé É puxado No Rei Pelé Daniel Viana Você está com o professor Esse grupo aí Realmente é o Café com Leite O que você está achando Rapaz Olha É incrível Como Fortaleza Teve sorte No sentido De aliar Um mau momento A um grupo Tão fraco Até abri um parênteses Aqui Daniel Que eu estava vendo Acho que foi ontem Não Foi domingo Postaram Como se fosse Uma classificação No geral Aí o Fortaleza Ficaria em nono Tipo se fosse Terminado hoje Fortaleza ficaria em nono Se fosse quarto de final Ficaria fora Exatamente E aí O que acontece Nesse mesmo Nesse momento ruim Fortaleza está na semifinal Na minha modesta opinião O que pode O que pode fazer O Fortaleza Não estar na semifinal É se der um vacilo Amanhã E ficar em quarto Aí pode bagunçar O meio do campo Mas eu acho muito improvável Ainda que o Fortaleza Perca o jogo Ele sair dessa posição aí Porque os outros adversários Vão ter que fazer O que o improvável O Juazeirense Não empatou Nenhuma partida Na competição Perdeu praticamente Todos os jogos Porque é assim Ou joga bem Ou se arrebenta Por exemplo 13 pega o Vitória 13 pega o Vitória Aí tem que saber Que Vitória vai pegar O Vitória que Provavelmente sabe Que o Bahia vai levar A turma da laranja Eles vão pensar Na final Eles Porque se ele ganhar Ele depende Mais um monte De resultado O Vitória Basta um Basta um Basta um resultado Ah Ele é o primeiro ali Inclusive O meu palpite Eu acho que vai dar Um Ceará e Vitória Meu palpite Até adianta aqui Esquece o Ceará e Vitória Quarta e de final Segunda e terceira Isso Mas aí quem é que sai Quem é que sai Na tua visão Eu acho Eu acho que quem sai É o Botafogo O Botafogo Você acha que sai O Botafogo Sai O Botafogo Vai jogar Contra o Bahia Sub-20 Sim Mas o Bahia Sub-20 Vai dar uns cores A ideia é ser empate O fato é que nós Nos colocamos Nessa situação Né E eu não me refiro Nem ao jogo A situação Está muito favorável Ao Ceará Na semana passada É Claro Mas eu digo assim O Ceará hoje Era para estar Com 14 pontos Rindo De tudo que está acontecendo Aquele jogo Contra o ABC Eu não estou nem falando Dos demais Eu estou me referindo Exclusivamente Ao jogo Contra o ABC Que aquilo ali Não se explica O resto dos jogos Existe explicação Para cada um deles Contra o ABC Não tem Aquilo ali Foi inacreditável E aí nós estamos Nessa condição Tendo que botar Pulga para jogar Tendo que botar Ailon para jogar No sacrifício Enfim Paciência O Richard Inclusive A gente soube aí Que é um provável Desfalque amanhã Viu professor Tem o ídolo aí Richard Supostamente aí Com Virose Com o Juntivite Deve desfalcar O Ceará amanhã Devemos ir com Bruno Ferreira No gol Realmente Estou com a camisa dele Aqui Por isso que ele não vai jogar Incrível Parece que é incrível Já zicou Zicou Antes de Botei uma carta Antes de Zica Ali Mas não teve jeito Não Rapaz Se Se o Richard Dependesse De Zica Minha Ele não jogava Nunca Porque eu sou Defensor do Richard Desde sempre E eu particularmente Me surpreendi muito Ele ter jogado Porque Aquela lesão Que ele teve Contra o Ferroviário Surpreendeu muito Ele jogar contra o Fortaleza Surpreendeu muita gente Tiago Minhoca Foi Sem dúvida Tiago Minhoca Agora é com você Quais são as probabilidades Do Alvinegro Para conseguir Essa classificação Amanhã Basta ganhar Mas a gente quer saber De posições O que você acha Seus palpites Nessa rodada de amanhã Decisivo Eu vi o comentário Agora do Berg No chat Que está Preocupado com o jogo Eu acho que ele é um dos poucos Que estão preocupados Exatamente Vai pegar a pior equipe Vai pegar a pior equipe Vindo de cinco derrotas A pior defesa Nem é o time principal Que vem Aí beleza Você vai juntando tudo Eu vou ser sincero Minhoca Domingo eu estava preocupado Contra o Teres Eu falei também Porque não ia ter o Pulga Não ia ter o Águia Caramba Jogo difícil Porque o Teres Eu assisti já alguns jogos É um time bem treinado Ele não tem um bom poder De finalização Mas é um time bem treinado Quando o Horácio Colocou lá no nosso grupo Do jornal Os jogadores que viajaram Eu falei Já assina o empate Imaginando que o Vitória Não ganharia do Fortaleza E quando o Vitória ganhou Eu falei Agora lascou Porque tem ganhado dois jogos Então Eu vejo que O Ceará tem tudo Para vencer Se o Ceará realmente Não quiser passar É só não ganhar Da Itabaiana Que aí realmente Está pedindo Para não passar É Acho que é tal qual O Daniel mencionou Do jogo da BC Não há justificativa Para não vencer A Itabaiana É obrigação Vencer a Itabaiana A minha dúvida Para muito De qual time O Mancini Vai pensar Para esse jogo Porque eu acho que ele Vai tentar pensar Casado Sabe O jogo de Itabaiana Com o jogo O clássico do sábado Talvez ele segure Por exemplo Lourenço Que saiu muito cansado No último jogo Pode ser que ele seja Poupado Traga o recalde de volta Então Dependendo do time E aí também Dependendo da vontade Do Ceará E o contexto De que estiver acontecendo Na rodada Porque uma coisa é assim Se o CRB faz 2x0 no Autos Entendeu O Ceará vai ter que Se esforçar muito Para aumentar o saldo E ele deve olhar Pô cara Não vamos conseguir E vamos garantir Essa terceira colocação Aqui mesmo E aí vai depender Do contexto Do Botafogo Da Paraíba Se estiver ganhando Só de 1x0 Do Bahia E o Ceará Jogando de 2x0 Então eu acho Que pode ser Talvez no momento Que o Mancini Não importa pensar Estou falando assim Um cenário Ali de segundo tempo Onde as coisas Não mudam Eu acho que ele Não vai forçar muito Para tentar Fazer uma goleada Mas o Ceará Se entrasse Com a força máxima E com o foco total Caso não houvesse A final do sábado Eu até colocaria Como o Ceará Mais provável Para terminar Nessa segunda colocação A melhor chance é Uma vitória Com o tropeço Do CRB Claro Sempre olhando Para essa questão Do Botafogo Apesar de eu achar Você estava mencionando Essa questão Do Bahia sub-20 Eu acho que O mais preocupante Não é o Bahia sub-20 É o próprio Botafogo Botafogo da Paraíba Está jogando muito mal Ele não ganha Lá no Paraibano Há um bom tempo Trocou de treinador Piorou a situação Piorou a situação Do Botafogo da Paraíba Ganhou do Itabaiana Por um gol só E o pessoal falando Dizendo que ele nem Jogou tão bem assim Então eu acho Que é mais capaz Do Botafogo Deixar escapar A classificação Pelo futebol dele Do que pelo fato Do Bahia Com o sub-20 Mas enfim Vamos esperar para ver Mas eu vejo que o Ceará Segundo ou terceiro É a possibilidade Eu não consigo imaginar O Esporte Perdendo esse jogo Para a Juazeirense O Esporte anda Ultimamente Começou até bem Ali com o Sousa Teve um momento Muito bom Quando chegou o Barleta Lucas Lima E tudo mais Só que nos últimos jogos Ficou a desenhar Empatou com o Muricy Na Copa do Brasil Quase Se complica Aí teve os empatos Com o empate Do Esporte A goleada do Ceará Pode acontecer isso É pode Isso Eu acho difícil O Esporte perder Mas empatar Eu não acho não Porque o Esporte Tem empatado muito Contra times Muito inferiores Como o Santa Cruz E esse O Esporte amanhã O Esporte amanhã É um time que vai entrar Mais relaxado Querendo ou não É pronto Era esse ponto Que eu ia destacar Porque é o seguinte O jogo do Muricy Professor Foi um jogo Onde o Esporte Podia ter feito O placar na hora Que quisesse Eu acho que ele Não imaginava Que o Muricy Ia ter uma escapada E empatar Porque o gol Foi já no finalzinho Foi no Acredito Diferente do jogo Do Santa Cruz Por exemplo Em parte que eles fizeram Contra o Náutico Na semana passada Assim O Souza botou O time em reserva Tanto é que ele foi Muito criticado Porque não botou O time principal Porque hoje o Esporte Foi um cara Que eu nem conhecia Do Esporte É Tinha um Nassan Nasson Nasson O fato Assim O fato de Ceará As equipes do Grupo A Jogarem em casa E quem for jogar Sábado Que é o caso do Esporte E Ceará Dá pra pensar Um time mesclado Pra tentar também Pensar nessa coisa Conjunto O Esporte tem mais Além do que a Joazerense Se fosse no Adalto Esse jogo Lá na Joazerense Aí eu diria Que realmente É a chance grande Do Esporte Propeçar Mas Eu concordo Com o que o professor diz Há espaço Pra imaginar Um Esporte aí Talvez Tropeçando Mas eu acho Que assim Se fosse botar A ordem A mais baixa Seria o Esporte Vencer Eu acho que a tendência É que isso aconteça Até porque o Esporte Quer também Ter vantagens Visando já Mais à frente Quem sabe Eles vão tentar Chegar na final Pra ter ainda O mando Do jogo da volta Que é bom lembrar Não adiantou muito No ano passado E desviar do Bahia Porque É Desviar do Bahia Desviar do Bahia E bom lembrar também Tem chance De chegar Pegar o Bahia Só na final Não há possível Final Quem ficar Segundo e terceiro Segundo e terceiro Pegaria o Bahia E a outra Outra chance Seria pegar o Fortaleza Não é possível Ser no final Tem isso também O clássico O rei Clássico é clássico Todo canto É campeonato A gente também Não pode esquecer Óbvio que a gente A gente concorda com isso Não sei o que o Minhoca Pensa Mas o Fortaleza Em uma fase Ainda é favorito Na minha modesta opinião O que eu estou falando É desprovido Daquele lance De clássico Que é clássico Sim Que é clássico Que é clássico O cara já pegou o Fortaleza Em boa fase E ganhou do Fortaleza Então eu estou tirando Essa questão É Porque a quantidade de elenco Que eles têm É muito maior Do que a nossa O elenco do Ceará Ele é muito curto Basta a gente ver Que é praticamente O mesmo valor Do ano passado Só que com 10 jogadores a menos Então é muito Assim A diferença de elenco É muito grande Um Dois jogadores Que machucam No nosso caso É o prejuízo É incomensurável Legal O trabalho que o Ceará Teve domingo Óbvio que domingo Teve outros fatores Né Muitos outros fatores Ninguém nem sabia Um negócio bizarro O que aumenta Um negócio Chamado confiança No Ceará Porque o Ceará É um time Que está encardido De competir Se você Numa situação daquela Você vê O quanto aqueles caras Correram Para segurar resultado É um ponto De esperança Porque a Série B A gente precisa muito disso Né Do demais Dessa competição É um ponto Até importante Do que vem por aí Na Série B Porque obviamente A gente conseguir Esse título Da Copa do Nordeste A gente é Underdog total Correndo por fora Eu não sei se você já viu Já viu uma estatística Alguma estatística De Série B Mas De lembrança Um a zero É um placar Muito, muito comum Na Série B Né No finalzinho Também aqueles Professor Professor Só que eu queria falar Para complementar Até o que o Mioc Estava falando Do esporte Que a CBF Mudou o regulamento E agora a gente tem O mando da final Então tipo Caso o esporte Chegue na final A CBF pode escolher Onde o esporte jogaria Que no caso Seria a A ilha É porque não tem Como ser na ilha A ilha A ilha está em reforma Mas a final Vai ser um jogo Só agora Aquelas lombra de Não, não, não É porque é o seguinte É porque É porque ele está dizendo Assim Até ano passado A final do Ceará Esporte O esporte Tinha o direito De escolher Onde ele queria jogar E aí já havia Muita reclamação Ah, não pode jogar Na ilha A estrutura Segurança E tal Não sei o que Aí a partir desse ano A CBF é que define Olha Esse estádio Se tivesse a ilha Disponível Facilmente eles Barrariam a ilha Do Retiro Caso tivesse Entendi, entendi Não é questão de Recife A questão é o estádio mesmo É o estádio isso É questão de segurança Embora Eu acho que aí Pode ter um fator a mais Por conta do Atentado que aconteceu Lá naquele jogo Do esporte Fortaleza Eu acho que Se for Ceará Ou Fortaleza E por enquanto O esporte Vai ficando aí Nessa rota do Fortaleza Para uma Semifinal Mas pode de novo Encontrar o Ceará No final Eu acho que eles vão ter Um cuidado maior Com as delegações Cearenses Acho que a Federação Cearense Ela tem batido muito Nessa tecla Com essa situação Talvez Não vou duvidar Não é informação Mas eu não vou duvidar Por exemplo Tentarem tirar esse jogo Campo morto Para ter uma situação Mais Mais segura Para os clubes Pois é Pois é Então O Filho News Fez um comentário Aqui Que eu acho Que é o que vai Acontecer Eu acho Que é o que vai Acontecer Eu acho Que esse Autos Vai aprontar No Rei Pelé É um time Que está Particularmente Que eu acompanhei Muito bem treinado Pelo Flávio Sapinho Eu acho Que ele vai arrancar Um empate Lá no Rei Pelé E o CRB É um time Que estava Praticamente Tranquilo E das duas rodadas Para cá Ficou Pendente Até sair do G4 Pegou um Náutico Um jogo dificil Lá nos aflitos Acabou que O Náutico empatou Ia ganhando lá Mas é um time Que eu curto bastante O CRB Eu acho Que é um dos times Que vai brigar Para subir Na CRB É bem interessante A montagem Tem bons jogadores Como o Anselmo Ramon Que sempre deixo dele Tem o Falcão Lá também Que é um volante Que eu curto bastante É um time interessante O CRB Mas eu acho Que ele está Começando a pipotar Você tem que ter cuidado Como é? Tem que ter cuidado Porque o ABC Ano passado A gente falava Essa mesma coisa Na Copa do Lá Timezinho chato O ABC desandou Mas assim Cara Eu acho Que o Alts Vai aprontar Você fala Pela boca De um anjo Tomara que aconteça Eu acho Que o Alts Vai aprontar E o Vitória Vai vencer O 13 O Ceará Vença Itabaiana O Esporte Também O de Oazeirense E daí Vai ficar Vai ficar O Ceará Em segundo E o Vitória Vai ficar Em terceiro E em quarto O CRB Eu acho Que vai ser isso Bec Sem clubismo Sem clubismo É Olhando aí O retrospecto Que está projetado Aí na tela Diga logo aí O seu palpite Dos quatro aí Também Os últimos Os últimos Cinco jogos De todo mundo Do grupo A Quem tem melhor desempenho É o Esporte Que é o líder E o segundo melhor desempenho É o Maranhão Nos últimos cinco jogos O Maranhão fez dez pontos Então não se surpreendam Com o Maranhão Ganhando O Maranhão ganhou Os três últimos jogos Perdeu só do Bahia De quatro jogos Ganhou os três De quatro jogos Ele empatou um De cinco jogos Ele empatou um Ganhou três E só perdeu para o Bahia Só perdeu para o Bahia Que o Bahia ganhou todo mundo Só no meio do Rio Bota no grupo Bem aí Para a gente ver uma coisa Não se surpreendam Com o Maranhão Vindo buscar O Maranhão O Maranhão Professor É até bom lembrar Na primeira rodada Contra o ABC Eles venciam A partida Aí o goleiro Defendeu a bola E o zagueiro Foi cumprimentar o goleiro E tocou a mão na bola Dois pontos O Maranhão Era para ter dois pontos A mais Na classificação dele Por conta De um pênalti absurdo Que aconteceu Na primeira rodada Da Copa do Nordeste Surreal assim Na verdade E tem uns bons valores O Maranhão Para os times cearense Buscar O próprio ferroviário Quem sabe o Ceará Barato O barato é bom Tem uns bons jogadores Com o Maranhão Então não se surpreende Se o Maranhão For buscar Vaga aí Eu já acho Professor Que o Fortaleza É aquele time Que surpreende Quando menos espera Já está todo mundo Achando que o Fortaleza Vai vacilar Eles pegam lá E ganham no Maranhão Tipo isso Acho que é o que vai acontecer Mas diga lá Seus quatro aí Professor Vai Diga seus quatro aí Do grupo Rapaz Eu iria aí De O meu mundo ideal Eu ainda acredito Que o esporte Pode empatar Então eu iria De Ceará Primeiro Esporte Em segundo lugar O esporte CRB em terceiro Eu acho que o CRB Consegue fazer O resultado deles E aí o quarto lugar É o Maranhão Professor Só para lembrar Quando tu disse Que os CRB Conseguem resultar deles Você tem que fazer Mais do que o 4x0 É não Assim Não Se quiser 1x0 O senhor resolve 1x0 Ele está falando isso Ele está falando isso É verdade E o outro grupo O senhor Quem você acha Que passa aí Esses quatro mesmo Bahia Fortaleza Autos Náutico É Bahia já passou Deixa eu ver aqui Com quem é Com quem é Que o Autos joga CRB CRB Acho que não dá não Para eles O Náutico Eu acho que faz O resultado dele O América Lá já Já está eliminado E Cara Eu não Não sei Eu estou com clubismo Aqui Querem eliminar O Fortaleza Mas acho que passa O Fortaleza Passa mesmo Perder Pela tua lógica Passa mesmo Perder Passa mesmo Passa mesmo Perder Porque esse grupo É café com leite Mas esse grupo Só faz perder Acho que só quem vai ganhar Jogo nesse grupo É o Náutico Acho que todo mundo Vai levar fundo Se todo mundo Levar a fuma O Botafogo Da Paraíba Passa O Botafogo O Botafogo Pega quem Botou lá Bahia É Pô Eu tinha esquecido O Bahia Sub-22 Bahia Sub-22 Bahia Sub-20 Bahia Sub-20 É Não Esse grupo Está mais difícil De chutar Esse grupo B Está mais difícil Porque tem essa variável Do Bahia Sub-20 Tem essa coisa De se o Maranhão Conseguem ganhar Do Fortaleza Ou não Fortaleza Impinitamente superior Mas o Maranhão Está bem pra caramba E vai jogar em casa Então é É um grupo Muito mais difícil De você chutar Esse B Daniel Viana Agora é contigo Pois é Tirando o clubismo Total Parafraseando Meu amigo Professor Fica do jeito Que está Eu acho Eu acho Que fica Esporte CRB Ceará E Botafogo Nessa mesma posição Sinceramente Então Vou usar o CRB lá Sua opinião Eu acredito Eu acredito Que sim Muito embora Estatisticamente Sempre tenha Alguma mudadazinha Né Mas Nesse caso Considerando O argumento Absolutamente Incontestável Do professor De que o outro Grupo é café com leite É difícil Não acontecer É difícil Acontecer E o Fortaleza Mesmo perdendo Eu acho Que o pior cenário Do Fortaleza É ficar em terceiro Assim Dentro do que eu estou Imaginando É o pior cenário Que o Fortaleza Pode ter Aí tem a inconveniência De ter que viajar Para algum lugar Para jogar Né Mas Que ele pode perder O jogo dele Que eu acho Que ele não se classifica Que ele não Ele não sai Do G4 Ele não sai É assim É todo mundo Do segundo para baixo Todo mundo Querendo sair Do G4 Aí o pessoal Que está aí embaixo Não quer subir Aí fica essa briga Para saber Que é o pior Nesse cenário Desse grupo aí Claro né Chega na quarta de final É uma outra realidade Chega na semifinal É uma outra realidade Aí é outro É outro campeonato Né Esse campeonato Eu acho Que não muda muito não Aí talvez Talvez a Juazeirense Do 13 Possa surpreender Pelo cenário Que vão pegar Mas Mas Eu acho difícil Eu acho difícil É vai ser legal Com essa bombada Se o Vitória vai jogar Com força máxima Ou não né Exato Tem essas variáveis O Bahia O Bahia O Bahia que eu soube Que até o técnico É do Sub-20 Mas assim Antes do Thiago Minhoca Falar Acho que ele pode até Responder essa daqui A pergunta do Fernandes Qual é a chance Qual é a chance de fugir De uma possível Semifinal Contra o Bahia Aí eu até comentei aqui Perder as quartas Não Tem Eu garanto Mas tem outra chance Que é O Ceará Ficar em quarto É E pegaria Pegaria o esporte Pegaria o esporte Pegaria o esporte Na ilha E teria que eliminar O esporte na ilha Nas quartas É É o que o professor Mencionou É assim É o que ele acabou De citar Ou aquela que ele Foi nada clubista Botando o Ceará Em primeiro Que aí Nesse cenário Evita pegar o Bahia O Bahia já não perde mais A primeira posição Do seu grupo E nem a melhor Classificação geral Qual foi a outra pergunta Que eu esqueci? Não era justamente essa Qual é a chance De fugir Ah tá Porque tu respondeu Que eu disse Que era perder as quartas Aí não tem como É Assim Pode acontecer Por exemplo Se acontecer um Bahia Em Fortaleza Por exemplo Aí O Fortaleza vai lá Sem jogar Quase nada Na parte de grupos Elimina o Bahia Vai na Arena Fortinópolis Aí pode ter um clássico É Pois é Porque a gente tem que entender Que o jogo O jogo do Fortaleza Ele encaixa Normalmente Contra o time Que deixa jogar Que abre espaço Tudo que o Fortaleza sonhou Na vida dele É encontrar algum aniversário Que não encontrou Até agora esse ano Que abre esse corredor Pra ele poder fazer O que quiser É justamente por isso Que em uma série A O time se destaca Exatamente Porque a falta de humildade Dos adversários Dos adversários maiores Por que eu digo Falta de humildade Porque se você sabe Que tem um adversário Que vai lhe causar Um desconforto Se você jogar da mesma forma Ainda assim Você vai E perde Isso já ao longo De dois anos Isso vem acontecendo Você continua fazendo isso Por não tem outra razão Né É isso Então Minhoca Manda aí O seu palpite Agora No grupo A e B O que você acha Com uma campanha Exato Mas aí É lindo Viu Ia ser lindo Pro Ceará Porque aí Eu Vou botar esse cenário Ceará e Botafogo Da Paraíba Seria as quartas de final E aí A outra seria Segundo e terceiro Esporte e vitória Primeiro e quarto Então Eu vou manter O que eu falei Lá no No 45 Assim Então também É uma Eu sempre olho Para os daqui Também ter uma vidinha Também um pouco mais fácil Aí eu Estou botando aí O Botafogo da Paraíba Que seria Como disse o Daniel O melhor dos mundos Para o Ceará E pegar o Botafogo Dos adversários E dentro de casa Ainda Dentro de casa Então acho que seria O melhor dos cenários E o grupo B O que você acha aí Pode repetir o palpite Lá também Eu acho que o Fortaleza Ainda termina em segundo Estou com a impressão Que o Fortaleza Não perde Esse jogo Estou nem Vitória assim Garantida não Mas eu acho que Ou ele ganha Ou ele empata E aí como eu vou ter Empate do Autos A minha dúvida É se o Náutico Vai vencer O América de Natal Porque O América de Natal Vai poupar Está mais preocupado Com o Copa do Nordeste A questão é que o Alan No Náutico Assim Ele consegue Umas façanhas De perder Jogos importantíssimos Já na temporada Então já foram Uns três jogos Assim que era considerado Esse jogo aqui É para o Náutico vencer E o Náutico não venceu É um jogo Onde ele tem tudo Para não perder Essa classificação Então Aí a minha dúvida É saber se o Náutico Termina em segundo Para enfrentar o Fortaleza Lá em Pernambuco Ou se é o Fortaleza Que ainda consegue ganhar Mas ainda vou manter Esse favoritismo Do Fortaleza Acho que vai ficar Bahia contra Altos E Fortaleza contra o Náutico Pois é Tem a opinião do Minhoca Galera Manda no chat aí O que vocês acham Mas aí você colocaria O Fortaleza Ficando em terceiro Segundo Essa é a minha dúvida Eu acho que o Fortaleza Não vai perder Para o Maranhão A minha dúvida É se o Fortaleza Ganha ou empata Eu ainda vou colocar Como ganha Porque tem mais time Apesar de não estar jogando bem Mas eu ainda acho Que eles vão acabar ganhando E aí eu acho Que vai acabar Ficando em segundo Com o Náutico em terceiro Acho que vai ser isso Lucas Souza Professor Tu é o PF Mais frio do estado Só que tu mora No Rio Grande do Norte Diga pra ele aí Que dos três títulos Do Nordeste Eu só não estava no estádio No que não podia Porque senão Eu estava lá também No lugar da pandemia E esse ano Se a final for na ponte nossa Se a final for na ponte nossa Eu vou de novo Difícil, meu A final, sei lá Está mais fácil É a semifinal Como ela está falando aí Então eu pergunto Para o Minhoca Que me ocorreu Eu queria saber O que ele acha Minhoca Esse jogo Do Fortaleza amanhã Qual é o impacto Que ele pode causar Que ele se acha Na final do fim de semana Eu pergunto isso Porque Qual é o tipo de seriedade Que você acha Que eles estão dando A esse jogo Em relação a esse contexto Do jogo Do fim de semana Juntando nessa pergunta Tem também a polêmica Coletiva do Marcelo Paes Aquele que atacou Também ali Eu achei um ponto Innecessário também Total Eu vejo muito assim Eu vi assim Eu não sei também A viagem da turma Muitas vezes Torcedor De qualquer clube Tem suas teorias Da conspiração Aí eu já ouvi falar Todos os fortaleiros Dizendo assim Ah não A gente quer cair Da Copa do Nordeste Por conta do incidente Lá do atentado Enfim Eu acho que isso É conversa de torcedor Então Eu acho que O momento Depois da perda Do clássico Da quarta-feira passada Eu acho que O jogo do Vitória Era o jogo Para tentar Sabe Tipo aliviar Essa situação Só que Piorou muito A situação É uma crise Assim Grande Técnica Tô falando Tecnicamente falando Do elenco Vários jogadores Fortaleza Estão mal Na temporada O Lucero Que ano passado Rendeu bastante Tá mal pra caramba O Caleb Voltou Também não causou Impacto nenhum Então eu acho Que um não resultado positivo Por mais que passe Ali em segundo Imaginando por exemplo Um empate Mesmo assim Passe em segundo Eu acho que a torcida Ainda vai estar irritada Muito Entendeu E acho que até Um resultado positivo Claro Pode ser que Uma goleada Uma boa apresentação Dê uma esperança Mas eu acho que O que Vai dar Uma resposta melhor Pro torcedor Eu acho que em geral Pro Fortaleza É o clássico de sábado Entendeu Eu acho que é assim O Maranhão é Aumenta a pressão ou não Entendeu Porque uma vitória Sobre o Maranhão Vai ficar naquela mesma coisa Fortaleza Só ganhou até agora De time da série D Ou sem divisão Não ganhou de time de série C Não ganhou de time de série B Não ganhou de vitória Que é de série A Então eu acho que O único jogo assim Que vai dar uma aliviada É o clássico Se por acaso Eles vencerem Então assim Eu não consigo enxergar Um cenário assim Só consigo enxergar o que? Mais pressão Se o Fortaleza Não ganhar do Maranhão Aí tipo assim Mais pressão Uma má atuação Contra o Maranhão Mesmo vencendo Eu acho que ainda vai ter Não tá legal Esse negócio aí Não tá tão bom Mas O jogo pro sábado Eu acho que é o mais determinante Assim Não tô dizendo que A minha dúvida mesmo Eu acho que talvez O Voivodo muda muito O time Ele nunca repete uma formação Então Eu não sei nem qual o time Que ele vai colocar Amanhã em campo Se ele vai estar pensando Também no clássico Já de sábado Fortaleza Vai ter que Eu vi só que o Pacheco Não viajou Acho que é o Pacheco Que não viajou Se não me engano Acho que foi O Pacheco O Pacheco Contra o Vitória Tava pedindo Pelo amor de Deus Vamos nos acabar De cansar Tava jogando mal Ele jogou mal O jogo O jogo contra o Retro Pra caramba Assim Ele não tem feito O Partizinho A gente conhece bem o Pacheco Onde ele passou Foi muito regular E por incrível que pareça O Escobar Por exemplo No jogo que ele fez Foi bem mais Sabe aquela coisa de Ajudar mais o time Do que pra frente Só que como tá geral Fortaleza mal Aí até um jogador Que tem a regularidade Do Pacheco Chama atenção também Quando joga mal Pois é Eu até concordo contigo Eu concordo com o que você falou Sobre o impacto Do jogo do Maranhão Eu acho que A tendência Só muda Se for pra pior Né Inclusive Eu até disse No grupo Do 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 Sábado É jogo pra gente Resistir Pra gente Conseguir levar Pro próximo domingo Porque a gente Também tá passando Por muitos problemas físicos Né Então o Ceará Precisa O que não aconteceu Nos últimos campeonatos O Ceará Perdeu o título No primeiro jogo Exatamente Então eu quero que a gente Consiga resistir A esse primeiro jogo Fortaleza vai pegar Viagem O Ceará vai conseguir Trabalhar uma semana Se não me fala A memória E aí vai vir Pro jogo final É a próxima semana Livre É livre Aí Se a gente Se a gente Exato Se a gente Pegar Chegar Ter uma semana De trabalho Mas pegar Uma Terra arrasada Também não vai adiantar Né É Porque Minha O Fortaleza Tem muita sorte Como o Daniel Falou De estar num grupo Tão fraco Né Porque Uma Eu acho que o Voivoda Vai colocar O que ele tem Pra não dar mais sopa Pro azar Porque uma Eliminação Que é muito improvável Mas uma eliminação Aí é uma catástrofe Né Seria Tragédia completa Tragédia completa A sorte deles É que eles estão Num grupo Fraquíssimo Porque veja Tem dois resultados Prováveis De acontecer Que você até coloca O Autos Conseguiu um empate Passa o Fortaleza O Náutico Conseguiu a vitória Contra o América Passa o Fortaleza também Assim ainda Eles se classificam Mesmo com a derrota Então eles estão Num grupo Muito Né Assim Fraco Né E Essas duas coisas Que eu falei Que não são difíceis De acontecer Viu O Náutico ganhar E o Autos Conseguiu um empate Lá Contra o Também não é ótimo Também não é ótimo Agora assim O que Aí Pra eles Ficarem de fora É precisar Que a Juazeirense Ganhasse o jogo Aí é muito improvável Né Que eles Não adianta de nada Tem que ganhar Mesmo do esporte Galera A gente fez A gente abriu aqui Pra perguntas Teve duas perguntas Uma do Lucas E uma do Berg E antes de eu ler Aqui as perguntas Vou comentar Sobre um negócio Que eu tava vendo Essa semana Um corte Que até do Footcast Não escutei o Footcast Essa semana Mas era um corte Sobre o zagueiro David Ricardo Que na minha opinião É pra ser o titular Do Ceará Eu acho que é o melhor Zagueiro E aí eu jogo aqui Pra mesa Qual seria a opinião De vocês O melhor Que eu escutei A opinião dele Também E aí Daniel O que você tá achando Do David Ricardo Que foi o craque Da partida Eu acho que junto Com o Matheus Bahia Contra o 13 Fala aí Daniel Rapaz Assim Sinceramente O que o David Ricardo Tá jogando Ele é benéfico Sobre todos os aspectos Mas eu não consigo Imaginar Porque assim Qual o problema Do Ceará De um modo geral Eu sou um deles Quando a gente Quer defender Um jogador Que gosta de um jogador A gente tem mania De esculhambar o outro Certo Eu não acho Que o Matheus Felipe Nesse momento E que o Ramon Menezes Esteja numa fase ruim O problema Da defesa do Ceará É do sistema defensivo Não é um problema Da dupla de zaga Propriamente Tanto que você vê Poucos erros individuais Da dupla Quando joga Seja Ramon Menezes David Ricardo Ou Matheus Felipe Ganha quem com isso? O Ceará Certo? Agora O que não pode acontecer É Lucas Ribeiro jogar Meu camarada Isso aqui não pode acontecer Inclusive ele está Negocendo saída Exatamente E aí a gente Reza um terço De manhã Uma tarde E uma noite Para essa negociação Dar certo Porque nós precisamos Nos desfazer Desse jogador Que ele consiga Fazer a vida dele Em outro lugar De repente ele Reencontra um bom futebol Mas não dá para nós Não podemos ter Como quinto zagueiro O Lucas Ribeiro Porque uma hora Nós vamos precisar Imagina o cenário Jonathan e Lucas Ribeiro Tendo que jogar Imagina Ele hoje Ele hoje Ele é tão ruim Que ele é o quinto zagueiro Hoje na tarde do Jonathan Exatamente Um menino de muito potencial Mas que ainda não está pronto E ainda assim Ele está na frente Do Lucas Ribeiro Aí você imagina O cenário do Lucas Ribeiro Mas para mim Não faz diferença Complementando Para finalizar Se é o David Ricardo Com o Matheus Felipe Se é o Ramon Menezes Com o Matheus Felipe Se é o David Ricardo Com o Ramon Menezes Porque zagueiro Está sempre trocando Porque é cartão É isso É aquilo Então sempre vão estar Ajudando o Ceará Isso para mim É o que mais importa Eu já penso o contrário Lucas Souza Relembra que foi o acadêmico Que trouxe o Lucas Ribeiro Nem eu lembrava dessa Realmente foi ele Foi ele É Eu penso o contrário aqui Em relação Porque Se eu não me engano A única derrota do Ceará Que foi contra o Bahia Foi o jogo Que o David Ricardo Não estava Foi Que ele foi sacado Pelo Ramon Menezes Que não jogava Um mês e meio E do nada Foi titular e capitão Do nada Do nada E entregou um gol Que eu acho que foi O segundo gol do Bahia Que o Ramon Menezes Foi dar um bote Lá no meio do campo Não foi nesse jogo Contra o Bahia Que ele foi dar um bote Lá no meio do campo Foi do Ferroviário Mas ele não ocorreu isso Foi no jogo do Ferroviário Então Cara eu acho que O Ramon Menezes Vai dar um bote Lá no meio do campo E o contrário Que vem Deixa eu ler Contextualizar Está o melhor juiz No segundo gol do Bahia O David Ricardo Ou era o Jonathan Já estava ali em campo No lugar do Ramon Menezes É o Ramon saiu machucado Isso eu lembro Ele saiu cansado Sei lá Está machucado Ele saiu Então ele não teve Nem gerência Sobre o segundo gol E o primeiro gol Foi o Raizão Que deu Os dois laterais Deram cada gol Foi então Foi o gol O outro lateral Foi o Rafael Rocha Que entrou todo Do lado esquerdo Há sete meses Deu lá Deu 20 minutos lá Abriu um corredor Que eu nunca tinha visto Aquele na minha vida E aí o Cidadão Cruzou na área E o Jonathan Trombou com o cara Mas não deu tempo Foi contra o Ferroviário Que o Ramon Que o Ramon Deu um gol desse Que ele foi dar o bote No meio do campo E o cara tomou a bola E estava faltando ele lá Mas o David Ricardo É o melhor Dos três O David Ricardo É o melhor Não lembro de nenhuma falha dele E lembro dos outros Por exemplo E o David Ricardo Vai na frente E faz gol Ainda tem mais essa vantagem Se posiciona muito bem Dificilmente perde um duelo aéreo Tanto defensivo E ganha muitos duelos aéreos Ofensivamente É mais rápido É mais habilidoso Com a bola no pé Ele tem todas as valências Super igual Aos outros dois zagueiros Era outra pergunta Que eu estava segurando Para o Mioca Posso aproveitar para fazer Iuri Já que estamos falando De zagueiro do Ceará Pronto Mioca Traçando um paralelo Especificamente Sobre essa questão De bola no pé De saída de bola De jogar com a bola no pé Dessa zaga desse ano Para a zaga do ano passado O que é que tu acha? Isso é brincadeira A diferença é a Psal Não tem como Quando a gente olhava O Pagno Sass Está indo com a bola Com o Barroca Querendo fazer estilo Diniz Era desespero Luiz Otávio nunca teve Essa valência Então assim Não dá para Não há o que comparar Acho que botar Jonathan e Iago Fazem também melhor Então Qualquer combinação Acho que Lucas Ribeiro Tem melhor saída Do que Do que era Pagno Sass E não estava No ano passado E é o piano dos cinco Lucas Ribeiro Você vê Eu concordo plenamente Então assim Eu acho que Realmente Em termos de saída de bola O Ceará Melhorou Eu vejo que Até como O Beck estava Colocando Porque eu e o Lucas Mota A gente divergiu lá Quer dizer O Lucas Mota Não é que divergiu Ele só Ele joga polêmica O Lucas sempre joga polêmica É porque agora Ele está no trem-bala O negócio dele é polêmica É porque ele é teu hater Né cara Ele é teu hater É exato Mas ele até falou assim Eu não sei se Se o David Ricardo De fato Eu falei Cara O que o David Ricardo Jogou agora Contra o 13 É assim É pra não ter mais contestação Ele jogou muito No segundo tempo Eu não lembro Do David Ricardo Errado nada No segundo tempo Nada Fez o gol Ganhou bola aérea Bola por baixo Saída de bola Passa em profundidade Ele fez tudo Tudo O que um zagueiro De alta qualidade Precisa apresentar A gente pode até debater Assim Houve um momento Que o David Ricardo Também estava Se atrapalhando Na reta final Do ano passado Ali quando o Ceará Já estava Não tinha mais chance Nenhuma Houve um momento Que o David Ricardo Mostrou ali Uns vacilos E tal Mas quando você Olha a sequência dele A média Das atuações Do David Ricardo É acima Então assim Foi uma coisa Que eu destaquei Eu tenho destacado Em vários locais O Mancini tinha Uma ideia de time Aquele treino livre Do PV Já era a ideia De time dele Do que ele queria fazer Então na cabeça dele Era Matheus Felipe O Ramon Na direita Raí Matheus Bahia E aí ele começou ali Porque tinha aquela Faculdade É não Faculdade do Castro Aquela dúvida De tipo O Richard Estava aí Não vai ficar Então vamos começar Aqui com o Mugni Lourenço E tudo mais Com o tempo E eu acho Que o Mancini Ele foi melhorando A equipe Até acho que demorou Algumas vezes Para tirar o Recalde Para tirar o Castro Para depois estabelecer O Lourenço Depois que voltou de lesão E eu acho que agora O próximo passo Para evoluir o time É estabelecer a titularidade Do David Ricardo Eu acho que o Ceará Ganha mais Assim A bola aérea defensiva Do Ceará Ainda é uma preocupação O clássico Eu até estava comentando Na rádio Eu falei Olha Ceará e Fortaleza Estão permitindo Cruzou na área O adversário Pode subir à vontade Que cabecer O Ceará No clássico Da semana passada E até abro um parêntese Mioca Para tipo O único jogador Do Fortaleza Que eu acho Que está indo muito bem É o Kusevich Está fazendo bons jogos É um que está escapando ali Principalmente na bola aérea É Eu até de bem ter gostado Muito do garoto Que subiu Não é o Kevin O Kauan Kauan Bom jogador Também Bom jogador Esse vizinho É profissional no Goiás Não era? É O Fortaleza A defesa do Ceará No clássico Só melhorou Quando fez a linha de 5 E aí Largou ali atrás E o Fortaleza Tinha que cruzar Da intermediária Mas O começo da partida Professor Foi desesperador O Pikachu E eu acho que ali É uma falha do Ramon Se eu não me engano O Ramon é que dá Uma desligada Acho que o Raí Também fechava ali A linha de 4 E o Pikachu Ficou livre ali Porque o Richard salvou Então essa preocupação Na bola aérea defensiva Desde o ano passado Eu percebo que o Ceará Tem dificuldade Mas desde o jogo Do Ferroviário O jogo da volta Eu gostei Boa parte Porque quando o Ceará Tomou aquele gol Porque antes do gol Tomado do Ferroviário Já no final da partida Só foi uma chance do Ceará O Ceará não permitiu Quase o jogo inteiro Um gol espírito É, exato E aí Tinha aquela coisa O Ceará não consegue Sair do jogo Sem tomar um gol Ou segurar o resultado A vantagem Ou ampliar Essa vantagem Para ficar mais tranquilo E isso eu acho Que é a próxima etapa Que o Mancini Precisa melhorar Que é Manter esse bom sistema defensivo Que melhorou Nas últimas partidas E eu acho que passa Muito também pela A escolha de David Ricardo Como titular E eu faria Com o Matheus Felipe O Ramon E eu concordo Com o que o Daniel Menciona Eu não acho O Ramon Um zagueiro ruim Mas eu acho Que dos três É aquele que acaba Cometendo mais erros Teve uma jogada No Clássico Da semana passada Que ele foi chutar A bola Saiu para escanteio De tão estabanado Que ele tirou a bola Então Eu ainda confio mais No Matheus Felipe Com o David Ricardo Acho que é uma combinação melhor De qualidade de passe O Matheus Felipe gosta muito De fazer a bola longa E eu lembro também Que o comentário Do Daniel Lá no começo Da temporada Eu estava acompanhando O programa de vocês Ele citou muito isso Olha É uma coisa que tem preocupado Essas bolas chuveiradas Na área Essa insegurança Era mais falando De Fernando Miguel Aquela insegurança Que passava Então eu acho Que o Ceará Melhorou nesse aspecto E eu acho Que a partir de agora É tentar melhorar também Eu acho que é Outro problema do Ceará Tem essa questão da defesa E tem a questão também Da reposição Porque isso é o que atrapalha Quando você imagina O Saulo entrando O Janderson entrando Jogadores que acabam Não colaborando Na prática Acho que é o que Está faltando ainda Pelo menos um deles Começar a ser um pouco Mais útil dentro de campo Entrar dentro de campo E ampliar o placar Muitas vezes Quando está ganhando Ou no caso Que o Saulo fez Naquele jogo Contra o Ferroviário Mas tocou na mão dele Mas está faltando um pouco mais Pelo menos de um desses jogadores Porque quando Quando tem o Puga Fica um pouco de desespero O Bruninho está voltando Agora de lesão Acho que ainda pode Colaborar mais Mas está faltando Ainda um pouco mais Dos jogadores Opções Para o Mancini Você citou Um comentário rápido Que eu vou fazer aqui Dois Dois Jogadores Com características De galeto Fernando Miguel Não é superior ao Richard De forma nenhuma Em ó De forma nenhuma E o Riera O titular É aquele que o treinador Gosta Confia Conhece E o Ramon Parece ser a mesma coisa Ele não é superior ao David Ricardo E recebe lá Abraçadeira de capitão E confiança Do treinador Porque o treinador gosta São dois jogadores Que às vezes Isso acontece no futebol Mas é porque Eu acho que capitão Mas eu acho que capitão Eu acho que capitão Para o Mancini E nada É a mesma coisa Porque capitão É todo mundo Todo jogo Ele informa Então eu acho Que o Mancini Tem sido coerente Eu só acho Que ele anda demorando Demais Para entender Que um titular Por exemplo Poderia já ter saído O Recalde Acho que nos dois jogos anteriores Já poderia ter saído E já ter pensado ali O Lourenço Já entrando Com mais frequência O Bruninho Por exemplo Eu até achei o pior Do primeiro tempo Contra o 13 Mas eu fiz a ressalva Eu falei Olha Se o Bruninho Tivesse entrado Alguns minutos Em jogos anteriores Talvez ele não sentisse tanto Talvez ele também Não sei se ele foi Um dos jogadores Também que estava Com a virose Ele pode ter sentido E tal Mas É provavelmente Porque ele jogou muito mal O primeiro tempo Então eu vejo que Ele tem como melhorar a equipe Eu acho que ele Eu acho que ele não tem Ele é abraçado Com algumas convicções dele Mas eu acho que ele não é fechado Por exemplo Eu acho que foi um grande acerto dele Quando ele olhou O Richardson vai ser essa peça E o Richardson mostrou qualidade E ele não tirou o Richardson Ele poderia Quando voltaram os jogadores De lesões Mugn e Lourenço Ele poderia ter voltado Aquele formato Que ele jogava Sem um homem de marcação E pra mim Foi bem acertado Ele mantém o Richardson Porque o Richardson Tá jogando muito Muito, muito mesmo Manteve o Richardson E o Castilho Manteve os dois Professor Que tem Tem as duas perguntas Aqui pra finalizar O Lucas Souza Perguntei pro professor Qual motivo Vocês acham Que os gringos Do Ceará Roger Recalde Facundo Castro E Facundo Bacelo Ainda não Engrenaram O que tu acha aí Professor Cara Tem uma Tem uma questão De Fala-se muito A questão De adaptação Ao futebol brasileiro É porque O futebol brasileiro É muito mais intenso Fisicamente Do que Um campeonato Sei lá Chileno Uruguai Então Talvez Passe por aí Mas assim Eu acho Que o Castro É um jogador Bastante útil Apesar dele não ter Essa intensidade Toda Mas é um jogador De muito bom Último passe No último passe Ele sempre toma A decisão correta Mas não é um jogador Driblador Não é aquele ponto Que a gente gosta Do futebol brasileiro Aquele cara Que vai por um Contra um Que arranca Contra-ataque Veloz Mas é um jogador útil O Barceló Já fez seus golzinhos Pode ser Que ainda encaixe E o Recalde Também é um jogador Compromete Não é titular Na posição Mas não compromete Eu acho que Não foram Contratações ruins Deixa eles aí Eu acho que eles vão Se adaptar E vão ajudar O clube Até o final do ano E o Berg Franco Pergunta aqui Para o Minhoca O que é que Falta para o Mancini Definir o setor Defensivo Da Alvineiro Eu acho que Pouca coisa Sabe Berg Assim Eu acho que no momento Melhorou bem Eu acho que tem que ser Reconhecido isso Os primeiros jogos Do Ceará O Ceará não tomava gols Mas você via ali Sabe Fernando Miguel Richard aparecendo Muitas vezes até demais Eu lembro do jogo Do Atlético Cearense Uma goleada O Ari saiu cara a cara ali Por erros De saída de bola É O jogo contra o Floresta O jogador Floresta Chegou na pequena área ali E furou uma jogada Então Eu acho que melhorou Defensivamente O trabalho do Mancini Eu acho que ainda Está faltando Por exemplo A gente ainda A gente viu o Rafael Ramos Contra o Bahia A gente viu claramente Que ele não estava No melhor nível É começar Porque assim Agora como vai ser Tudo jogo importante É o jogo do Itabaiana O clássico Aí depois Quarta de final O clássico de novo Até começar a Série B Eu espero que Quando comece a Série B Ele comece a Tentar ver opções Assim sabe Porque eu acho O Ceará precisa chegar Muito na segunda janela Entendendo o que é que precisa Entendeu Porque nesse momento Me parece que o Ceará Está bem com o time Me titular E acho que tem a questão Ali do camisa 9 Eu acho que o Barcelona Está bem Aí talvez voltar de novo Com o próprio Aylan Para ser o centroavante E aí pensar Em outra peça Jogando pelo lado direito E aí A depender do contexto Também o Ceará Esse problema Extracampo também A gente não sabe O quanto o Ceará Tem condições Ou não De adquirir Se só pode trazer Jogador por empréstimo Por exemplo Mas eu acho Que ainda precisa observar Saber se o Rafael Ramos Realmente é Confiável O PV para mim Está ótimo Para ser o substituto Ideal do Bahia A defesa Também acho que Jonathan E Ramon Está ok O goleiro Eu acho que tem Que ter uma preocupação O Richard Sempre é um jogador Que a gente sabe Que em algum momento Pode se lesionar E ficar só com o Bruno E o César da base Eu acho complicado Então acho que Esse período agora Para o Ceará É claro Dar o foco No máximo possível E saber se esses jogadores Que são opções Se eles conseguem Desenvolver melhor Até essa próxima Segunda janela Porque eu não sei Se o Ceará vai repensar Porque o Fred Bandeira Diretor jurídico do Ceará Mencionou que o Ceará Não pensava em fazer Contratações Nessa janela brasileira Enfim Vamos ver Se vai acontecer Mas vamos só recapitular Aqui Então o Ceará Que a nossa próxima live É próxima semana Deve ser na próxima terça Ou quarta-feira Então o Ceará Joga amanhã Contra Itabaiana Fortaleza Primeiro jogo da final Sábado Aí vai ter a semana livre E depois Fortaleza de novo A grande final Que eu acho que até É Semana Na próxima semana Isso Aí Confirmando a classificação Para as quartas de final Após o segundo jogo Ou seja Se é campeão ou não Cearense Já é o jogo das quartas de final Da Copa do Nordeste Aí Eu acho que não Eu acho Deixa eu dar só uma olhada aqui A gente está no dia 30 Aí o jogo da volta é dia 6 Que é uns tábados Dia 10 Aí no final de semana Não joga Não joga no final de semana Dia 17 Possivelmente É a semifinal Da Copa do Nordeste Se assim avançar E aí só no final de semana Que é após a semifinal Da Copa do Nordeste Começa a Série B Para o Ceará Então Ah por conta da data FIFA Porque não está tendo jogo Só está tendo Não Assim Já tinham estipulado isso Bec Eles colocaram Começando O campeonato brasileiro Uma semana Primeiro do que a Série B E a Série C Então vai começar Dia 13 14 A Série A E uma semana depois Começa a Série B E a Série C Então o Ceará Não joga no final de semana De 13 14 Interessante Interessante Marco Túlio O teu colega aqui Hilton Cortez Mandou um abraço aqui Para você mandar um abraço Para o seu amigo Fernando Freire Mande aí Um abraço aí Um abraço aí Meu amigo Hilton Cortez Vugo Quixadá E o nosso amigo Fernando O apelido aqui do cara Qual é, mano? Quixadá Caos Como é o nome aqui, mano? Caos Caos Índico Caos Índico É sinônimo de advogado Ah Então está na área Olha só Cara, para finalizar Interessante Fala, pessoal Fala, pessoal Foi mal Rapidinho O elenco Do Ceará estranhamente foi bem montado esse ano, normalmente o Ceará contrata mal, caramba, o Elenco Ceará foi bem montado a gente tem, na minha visão hoje, duas carências, uma que é de ponta e aí a ponta está com carência por conta do Carlos Barleta, que ninguém esperava no início do ano que é um jogador que faz falta, jogou bem no esporte depois chegou lá, e outra carência grande é de goleiro, como você citou o carro da lesão do Fernando Miguel, que é uma coisa também que ninguém esperava, então o Ceará tem essas duas carências que eu acho que vai ter que ir ao mercado não tem jeito, por essas duas posições nessa janela brasileira que você colocou aí mas de resto, tem tudo quase funcionado dentro do padrão financeiro que o Ceará tem funciona bem, está rolando bem, o Elenco vai Vou chamar o Delviana para ele dar a dica aleatória dele aí para a gente finalizar, né Davi? Fala a ideia Dica aleatória não tem nada a ver comigo inclusive, queria deixar isso claro está rolando aí pessoal no YouTube, nos canais da WSL em World's League a etapa de Bells Beach na Austrália Medina pegando altas ondas de repente aí a turma que não está fazendo nada que inclusive lá tem os horários tudo doido em relação aqui então está rolando nesse momento quem puder dá lá uma curtida porque é irado é muito bom vamos surfar pessoal bora surfar eu tenho a dizer que não tinha nada a ver com o Tiggo mas o cara surfa que engraçado não tem nada a ver com ele e o Ítalo está dando uma dica boa aqui Ceará e Itabaiana todo mundo lá no Castelo amanhã, galera 9h30 mas aí de aleatório não tem nada eu tenho certeza não tem nada dessa daqui professor quer dar a tua dica também esse do Minhoca aí você quer o homem das séries aí tu já fez duas que eu confundi doi lá ele aí meter o Kong full panda 4 aqui no chat não tem coisa dessa galera não rapaz Shogun é um game of thrones entre japoneses e portugueses é um filme eu vi em algum lugar é uma série série A Star Plus é uma série Star Plus toda terça-feira está no sexto episódio eu assisti antes eu viciado foi assistir antes eu queria entrar na live por isso que eu me atrasei cinco minutos está terminando para dar a série vou dar um abraço aqui para o meu grande parceiro aqui colega Cícero Renê trabalha comigo aqui grande abraço e aí Mioca manda tua dica para a gente se é que tem hoje vai trabalhar melhor no jogo do Ceará não acabei ficando com o jogo do Fortaleza vou fazer pela AM o horário do Mioca é corujão só de madrugada dia 45 o pior que agora os caras estão fazendo live de tarde vai começar agora com o sinal não pior que não acho que hoje babou os caras estão lá em João Pessoa acho que estão gravando alguma coisa lá e hoje não vai ter não amanhã deve ter lá depois de meia-noite amanhã eles vão fazer pré-jogo react do jogo e pós-jogo então amanhã é sete horas de live amanhã é para cansar e cara eu queria muito dar uma dica tipo o Daniel que é uma coisa saudável fazer um esporte beba água essas coisas assim mas eu só consegui ver filme em série é isso que eu consigo mais fazer e o filme que eu vou indicar é um que entrou semana passada na Star Plus que é o Pobres Criaturas que foi um filme que concorreu ao Oscar desse ano e tem uma grande atuação da Amistone é um filme que parece uma fábula que é contando uma história bem maluca o diretor para quem assistiu a favorita para quem assistiu o Lagosta vai talvez gostar desse filme aí quem gostou também desses outros e eu recomendo é um filme que pela atuação da Amistone vale muito a pena ela merecidamente ganhou o Oscar dela de melhor atriz porque é uma atuação impecável então recomendo aí disponível no Star Plus Star Plus entrou na quarta passada já está na minha watch list lá acho que final de semana eu assisto que é isso que inglês é esse what list bravo só letra no Whatsapp que eu quero anotar que eu vou usar amanhã essa palavra aí lá no estádio a minha dica aqui galera se você for calvo até o dia 31 de março o Burger King está dando um upper para você basta ir no drive-thru do Burger King mostrar a sua calvície se você ganha um upper lá mas isso é sério? sério isso tem um vídeo e tudo da campanha aí pesquisa aí o vídeo mas aí agora peraí que eu fiquei um pouco eu tenho um pouquinho de entrada aqui que vale a avaliação é da pendente lá do drive-thru deve ser ah pô aí ele não vai deixar ela quer o cara preparado para pagar vai lá preparado para pagar você já tem né vai ganhar um upper de graça assim seria bom demais aqui ó o René disse que a propaganda já está até rolando aliás das grandes dicas que eu já recebi na vida uma foi aqui que foi aquela que era do mercado livre que você assinava e ganhava eu lembro que tu estava na live eu falei cara eu vou atrás disso aí e até hoje eu tenho graças a vocês assim então sempre aqui sai dicas boas vou atrás desse upper aí do Burger King inclusive desde aquela época eu sou assinante aí mudaram o nome para Meli Mais Meli Plus foi Meli Mais aumentou até o preço mas ainda vale a pena foi um dos melhores meximentos falando de uma coisa que aumentou o preço e que também aumentou o preço foi a Prime Video o Amazon Prime eu assisti aquele matador de aluguel e me vi também bom um dia que dia filmezinho legal e de ação para quem gosta mas duas horas de filme mas é legal bem produzido gostei para assistir no fim de semana e é isso vamos embora Roberto Dias está dizendo boa noite alguém sabe se o jogo será e passar na jangadeira vai não só na Dazon e nosso futebol é nosso futebol e aí na rádio também na rádio o povo aí também vai acompanhar na rádio o povo eu vejo quando eu entro para pré-jogo eu 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 vou no povo também eu gosto principalmente quando o Minhoca está eu sou babão do Minhoca Mário Ribeiro eu cortei até o cabelo para vir para lá do Minhoca seria o segundo melhor trabalho da carreira da Amistone atrás da franquia o espetacular Homem-Aranha é exato eu ia falar a Gwen Stefani que é a namorada do Homem-Aranha que protagoniza uma belíssima cena que tem um eu vou fazer boa indicação que esse eu saí eu liguei para o Horácio Neto para quem o Horácio Neto ele é fã de Duna aí eu fui assistir semana passada Duna parte 2 eu sei que ele só assiste aqueles Pokémon lá mas já pônei lá é não aí ele é muito fã também de Duna e tal aí nos créditos eu mandei um áudio para ele eu falei cara vá ver a parte 2 porque a última uma hora e meia é um espetáculo visual e se possível no IMAX com a qualidade de som do IMAX porque deixa a experiência totalmente imersiva é espetacular quem puder ver veja veja a parte 1 primeiro depois veja a parte 2 no IMAX que vale bem a pena a parte 2 é a chibata né começa a guerra né cara ele junta tudo ele junta batalha grandiosa com vários personagens batalha pequena entre dois personagens com silhueta escambau cara é tudo eu gostei do primeiro eu gostei do primeiro o segundo é bem superior aliás o primeiro é bom mas o segundo é bem superior valeu turminha manda o like aí quem curtiu se inscreve no canal próxima semana a gente tá de volta aí pra ver essa final do Cearense expectativas aí vão pra cima valeu professor grande abraço valeu Bec valeu Daniel valeu Minhoca vamos vamos ver o que é que nos reserva do primeiro ao quarto local pode ser qualquer coisa pro voozinho aí pode ficar de fora também cara tem a probabilidade de ir deu um milívio aí é loucura é que nem o cara lá o que é que faz pra escapar do Bahia na semifinal perde as quartas mas essa coisa eu digo que mesmo ganhando por exemplo se ela ganha de 1x0 o Botafogo ganha de 2x0 o Botafogo passa da gente entendeu assim pode acontecer aí um negócio desse tipo valeu viu Minhoca sempre bem vindo valeu valeu Bec valeu Daniel valeu professor valeu galera precisando aí só dar o toque valeu Daniel boa noite amigo até mais pois